Em Brasília, 11 horas. Boa noite. Estamos ao vivo em edição extraordinária. Enquanto a Alemanha anuncia 160 bilhões de euros em verbas para universidades e pesquisas científicas, Brasil reduz o orçamento do ensino superior e técnico em 30%. Com essa comparação, o senador Jorge Cajuru criticou hoje em plenário a medida anunciada pelo governo federal em pronunciamento elogiado por todos os senadores presentes na sessão. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências e meus únicos patrões, aqui seu empregado público Jorge Cajuru. A pátria amada já deve ter percebido que tenho um apreço especial pela literatura brasileira e também internacional. Gosto do cancioneiro, assim como gosto de poesia. Gosto literalmente de arrancar da literatura, do cancioneiro, da poesia, o que mais tem de essencial. Esse essencial pode nos ajudar a interpretar a realidade de vários ângulos. Hoje peço permissão para compartilhar com os senhores e as senhoras e o Brasil alguns comentários sobre a realidade brasileira que agora estamos vivendo a partir de Stephanie Hessel. Falecido em 2013, aos 95 anos, Hessel, nascido em Berlim, mas de nacionalidade francesa, foi um dos autores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de participante da resistência do nazismo e ao nazismo na França. Sua obra mais conhecida mundialmente é o livreto Indignaivos, Indignaivos, lançado em 2010. Justificando o título que deu ao seu livro, Hessel disse, aspas, A minha longa vida deu-me uma série de motivos para me indignar, fecha aspas. Bem, naturalmente, não vou aqui fazer uma análise filosófica da obra de Hessel, embora valesse a pena. Entretanto, quero trazer a força de sua frase para pensarmos juntos sobre a realidade que nos cerca mais de perto. Pensemos no Brasil a partir de Hessel. Será que nós, brasileiros, temos motivos para nos indignarmos? Pergunto. Evidentemente que em tempos ainda de lembrança do mensalão, nem tão distante assim do petrolão, que invade e invadem, no plural, as nossas consciências a cada vez que ligamos a TV ou rádio, ou passeamos pelas redes sociais e jornais, que tomamos consciência dos níveis de corrupção que impreguinam a realidade de nosso país, que vivenciamos a nossa crise econômica sem precedentes, com 14 a 20 milhões de desempregados, a economia praticamente estagnada, com a classe média se esfacelando, com a perda da qualidade de vida da nossa população, que vemos a crise se aproximando de cada lar, que vemos a saúde inacessível para a maior parte da população, que sabemos que nossos filhos não estão recebendo uma educação de qualidade e que a insegurança nos ronda a cada esquina. E mais, enquanto, pátria amada, tudo isso está acontecendo, vemos algumas das nossas autoridades, como que brincando pelas redes sociais, atacando umas às outras. Dos Estados Unidos, um chamado guru, meu, evidentemente, não é e jamais será, eu nem o leio, porque meu masoquismo não chega a tanto. Mas ele ataca as autoridades aqui estabelecidas, dá as cartas no setor mais crucial da gestão pública, que é a educação. Educação. Obviamente, que com essa relação macabra de lembranças, a resposta à pergunta que fiz é rigorosamente sim. Que temos todos nós razões de sobra para nos indignarmos. A primeira abordagem, presidente, que quero fazer, me enche não somente de indignação, mas também de vergonha. As mesmas mídias e redes sociais que anunciam um corte linear no orçamento da educação brasileira, de forma indiscriminada, trazem a seguinte manchete. Prestem atenção, brasileiros e brasileiras. A Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisas. O valor significa um aumento médio anual de 2 bilhões de euros nos investimentos em ensino superior e nos centros de pesquisas durante o período de 2021 a 2030. A ministra da Educação da Alemanha, Anja Kalikseck, disse, estamos garantindo a prosperidade de nosso país. De envergonhado, passei a indignado de novo, quando a ministra disse, a alemã, que estava encerrando meses de debates entre o governo federal e os estados para definir o plano de investimentos no ensino superior da próxima década. Lá, passaram meses discutindo e planejando para tomar uma decisão. Aqui, um ministro que não é da área da educação e tampouco tem educação, acaba de assentar-se na cadeira de ministro da mais importante pasta do governo e decide, sem ouvir, os secretários estaduais de educação, os reitores, os secretários municipais de educação, o Conselho Nacional de Educação, a Comunidade Científica Nacional, que será feito, simplesmente palavra dele, que será feito um corte nos recursos, ao que parece, sem nenhum critério aparente. Digo sem critérios, porque não houve tempo do senhor ministro colher dados, analisá-los, discutir com quem deveria discutir em tão poucos dias. Aqui desta tribuna, vislumbro as universidades brasileiras e a educação brasileira como um todo. Mas me atenho, permite, presidente, aos números da Universidade Federal de Goiás, o meu estado, que é uma das 20 maiores do país. Em nota, a Universidade Federal de Goiás informa que os 30% de corte no seu orçamento significam 32 milhões de reais e impactam o funcionamento da instituição, comprometendo a continuidade de ações de ensino, pesquisa e extensão. A Universidade Federal de Goiás, que teve os seus recursos cortados, formou em 1981 a médica, pesquisadora e cientista Selina Turck, que em 2017 foi considerada pela revista Times uma das 100 cientistas mais influentes do mundo, pelo estudo que relacionou o Zika vírus com a microcefalia e os índices de mortalidade infantil. Concluindo, a Universidade Federal de Goiás, repito, que tem seu orçamento ceifado em 32 milhões de reais, oferece 75 cursos de mestrado, 44 de doutorado, o Hospital das Clínicas da Universidade realiza anualmente mais de 650 mil exames, atendendo a população de Goiânia e as cidades do interior do estado de Goiás e até de outros estados do Brasil, o hospital procede ainda a 120 mil consultas e 19 mil internações pelo SUS. A UFG realiza anualmente mais de 2 mil ações de extensão, beneficiando mais de 500 mil pessoas. O alunado da Universidade é de 30 mil alunos em 156 cursos de graduação. Últimas palavras. Destaco também alguns números da educação nacional. O Brasil tem 95 mil 772 docentes, sendo que 72% possuem doutorado, 20,8% possuem mestrado e 4,25% têm ao menos uma especialização. Agora saiba, senhora e senhor e pátria amada, de cada um real investido na educação no Brasil, 18 centavos ficam nas universidades. Isto é, 18% para o ensino superior e 82% para a educação básica. 70,2% dos graduados nas universidades federais vêm de famílias com renda per capita de um salário mínimo e meio. Contudo, o que disse, não estou aqui concluindo que o Estado não deva planejar melhor o uso dos recursos públicos. Pelo contrário, a gestão pública tem o dever de empregar bem e planejadamente os recursos públicos, principalmente na educação. Mas numa sociedade que se quer democrática como a nossa, o poder público tem o dever de numa situação como essa em que se anuncia um corte orçamentário vir a público e detalhar centavo por centavo por que está agindo desta maneira. A transparência deve ser o apanágio da administração pública. O nosso escritor alemão Hessel disse também que acreditava na política, mostrando-se convencido de que é preciso acreditar para não nos deixarmos desencorajar. Eu fecho Jorge Cajuru, seu funcionário público. Acredito na força do conjunto da sociedade. Cabe-nos a todos na nossa indignação, zelar para que a nossa sociedade, nos seus fundamentos básicos, seja reconstruída e se mantenha uma sociedade da qual cada brasileiro se orgulhe. É para isso que fomos eleitos. Agradecidíssimo e, pátria amada Brasil, fazer bem faz bem ou faz bem fazer bem. Se não puder amar o próximo, que pelo menos não o prejudique. Voltamos a qualquer momento. Fique ligado na página facebook.com.br Cajuru Goiás. Ótima noite, agradecidíssima. Tchau. 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 Tchau.